Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Você que nos assiste já sabe, o programa é de utilidade pública com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário e também direito comercial, dúvidas como abrir um negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta, arroba tv.com.br e também pelo nosso WhatsApp 51985-946773. E hoje aqui vamos falar sobre direito imobiliário. Recebemos muitas perguntas também sobre direito imobiliário, mas mande que todas serão respondidas aqui no programa. E quem está conosco hoje é um grande especialista no tema, sabe muito de direito imobiliário. Dr. Daniel Escalona, seja muito bem-vindo. Olá, João. Olá, telespectadores. É sempre um prazer imenso estar aqui, né, contribuindo com a sociedade gaúcha, respondendo as dúvidas e os questionamentos aí dos nossos telespectadores. Bom, então já vamos para a nossa primeira pergunta do programa, que é do nosso telespectador Nestor. Ele fala o seguinte, moro em uma casa alugada que tem um terreno ao lado que também é do mesmo proprietário. Não há divisão entre as propriedades. Agora, alguns parentes do proprietário querem utilizar o terreno para festas. O que eu devo fazer? Posso entrar na justiça contra essa ideia dos parentes? A minha privacidade será invadida, doutor Daniel? Então, naturalmente ele narra ali que os parentes do proprietário estão querendo utilizar o terreno, mas é preciso saber se o proprietário consentiu com essa ocupação. Também é direito dele na condição de inquilino exigir que o imóvel seja utilizado de forma mansa e pacífica sem nenhuma espécie de perturbação. Para esse tipo de situações existem os regramentos previstos no direito de vizinhança lá no Código Civil. Portanto, não tem assim tanta preocupação. Primeiro, buscar entendimento com o proprietário e pedir para que o terreno dele então seja segregado deste outro, mediante a construção de um muro, de uma cerca, enfim, de modos a separar o imóvel dele. E se houver perturbação em função da atividade que os parentes pretendem instalar ali, tipo festas, se houver perturbação, não foram observados os horários de silêncio, enfim, de ruídos, limitação de ruídos, ele pode sim ingressar em juízo para acessar essas perturbações. Mas buscar o entendimento com o locador é o primeiro passo. Se eles forem utilizar para coisas de festas comerciais, se eles forem comercializar esses passos, tem que ter autorização da Prefeitura também. Sem dúvida, essas atividades todas são licenciadas, é preciso ver as instalações, se há no local instalações para esse tipo de evento. Veja que no caso de festas infantis é preciso ter um banheiro adaptado, né? Então, o banheiro tem que ser um banheiro mirim, banheiro com vasos pequenos, com pias à altura das crianças, enfim. Então, é preciso ter, existem regramentos para esse tipo de atividade. Não é simplesmente chegar lá, bota uma caixa de som e sai fazendo festa, né? Não é assim que funciona. Para essa hipótese, aí sim, ele pode chamar a autoridade policial se isso acontecer e recorrer ao judiciário se for necessário. Doutor Daniel, cada cidade tem um horário diferente de barulho ou é esse horário definido na lei em geral? É, o horário de silêncio é aquele definido das 7 às 22 horas, né? E também há limitação de decibéis na instrução normativa da NBR, né? Que estabelece qual é o nível máximo de ruído em determinados horários, né? Tanto no horário noturno quanto no horário diurno. Então, existe regra para tudo. É preciso observar isso. Se estiver fora das regras, a atividade pode ser impedida de funcionar. Bom, agora temos uma pergunta de um telespectador anônimo. O regime de bens do meu casamento pode interferir na compra ou na venda de um imóvel? Como deve ser feito, doutor Daniel? Pode sim, o regime de bens é muito importante. Aqueles jovens que estão querendo casar, então, prevendo ter patrimônio particular, um mais do que o outro, deve optar pelo regime de casamento correto. Percebam que no regime da comunhão universal e no regime da comunhão parcial de bens, todos os bens adquiridos na constância deste casamento são constituídos como patrimônio comum do casal. Portanto, devem ser, no caso de um divórcio, ser dividido, né? Então, se nós temos uma pessoa que tem uma capacidade de gerar patrimônio maior do que a outra e essa pessoa pretende casar, ela deve sim, então, optar pelo regime da separação de bens. Porque, veja, para a aquisição do imóvel, muitas vezes os cartórios não exigem a outorga auxória para a aquisição, mas para a alienação, para a venda do imóvel, a lei exige e os notários exigem a outorga auxória, ou seja, a assinatura do cônjuge. Então, é importante observar isso. Comunhão universal e comunhão parcial, patrimônio comum do casal, separação de bens, regime da separação total de bens, patrimônio exclusivo de só um dos cônjuges. Se o cônjuge não concordar com a venda do imóvel e não querer assinar, o imóvel não é vendido. O imóvel até pode ser vendido, mas esta venda é anulável. Ela não é nula, mas ela é anulável. Isso acontece com bastante frequência. O pessoal, muitas vezes, o casal está se separando e querem alienar e muitas vezes um não concorda, enfim, e as coisas acabam não acontecendo. Mas, supondo que o notário supere a outorga auxória, o que não é comum, mas há casos já registrados nesse sentido. Esta venda, ela é anulável pela aquela parte interessada, então pode promover a ação de anulação dessa escritura e ela será anulada. Até uma segurança para quem está comprando que tem essa assinatura, senão pode dar um problema depois. Exatamente. A preocupação maior até nesses casos é de quem está comprando, ou seja, observar o regime de casamento do casal e exigir, se for comunhão universal ou parcial de bem, exigir a outorga auxória. Bom, temos agora a pergunta do seu Antônio. Gostaria de saber quem é o responsável por reparos no imóvel alugado? É o proprietário ou é quem aluga, doutor Dino? Então, seu Antônio, ao locador compete entregar o imóvel ao locatário em condições de uso e de habitabilidade. Isso está previsto lá na lei de locações. Recebido o imóvel nestas condições, em perfeitas condições de uso e de habitabilidade, a manutenção deste imóvel é a responsabilidade do locatário. Agora, detectados problemas de ordem estrutural, como, por exemplo, vazamentos no telhado, que é bastante comum, esta obra é de responsabilidade do locador, porque diz respeito à estrutura do imóvel. Então, nestes casos, a responsabilidade do locador. Então, recebeu o imóvel em condições de uso, sem nenhum problema, fez a vistoria, está tudo ok. Responsabilidade pela manutenção do estado do imóvel nestas condições, locatário. Recebeu o imóvel, não estava em condições, responsabilidade do locador. Muito bem. Temos agora a pergunta da Eliselle. Cumprei o imóvel na planta. O prédio está pronto, mas não consigo me mudar, porque ainda não existe o abitse. O que pode ter ocorrido? O que eu devo fazer, doutor Daniel? Então, Eliselle, o abitse é aquela carta concedida pela autoridade municipal ao construtor. Ou seja, terminada a obra, a autoridade municipal vistoria o imóvel e verifica se esse imóvel está em condições de ser habitado. Por isso, o termo abitse. Não estando em condições de ser habitado, e aí é preciso identificar por qual motivo apontado pela autoridade, a construtora, então, procede à reparação deste defeito, desse vício, de modos a obter essa carta de habite. Então, a diligência deve ser junto à construtora, no seu caso, diligenciar junto à construtora para saber exatamente o porquê que este imóvel não está recebendo a carta de habitação. Isso é uma segurança também para você, porque se o imóvel não tem a segurança necessária e não está, assim, sendo reconhecido pela autoridade municipal, também é perigoso que você ocupe. Sim, ocupa lá, pode cair, pode explodir o gás lá, não está bem certinho. Exatamente. Então, muitas vezes a gente tem, na experiência, na prática, detectado que são pequenos problemas, né? Um registro de algum andar do prédio com algum vazamento de água ou de gás, como tu bem mencionaste, né? Pode ser algum outro problema nos elevadores, por exemplo, né? Não está parando bem no nível, etc. Coisas comuns, assim, que retardam a concessão da carta de habite-se, mas que prontamente são solucionadas pelas construtoras e, em seguida, a senhora deve estar habitando aí o seu imóvel com muita felicidade. É, às vezes ela é pouca coisa, geralmente é pouca coisa, né? Porque se é um imóvel novo, é mais difícil ter um problema estrutural, assim, aparente, né? É, geralmente são esses tipos de problemas pequenos, né? Mas numa edificação grande, muitas vezes um empreendimento com vários edifícios, né? Vários blocos, como a gente chama, pode apontar um problema aqui, um problema ali, enfim, isso acaba retardando mesmo a concessão da carta de habitação. Mas, via de regra, isso é recuperado e prontamente atendido. Até porque o projeto para construção, ele precisa ser previamente aprovado. Então, é difícil a construtora aprovar um projeto e executar outro, né? São pequenos ajustes aí que, com certeza, a senhora, em breve, vai estar recebendo o seu imóvel. Bom, ótimos esclarecimentos até aqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. é bem rapidinho, já, já voltamos. Bom, falei que era bem rapidinho, já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste, que o programa é de utilidade pública, com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, você tendo dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, quem está pensando em abrir um negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, não fique com dúvidas. Mande a sua pergunta para nós, no nosso e-mail, consumidorempauta, arroba tv.com.br e também pelo nosso WhatsApp, 51-985-946-773. Hoje aqui estamos falando sobre direito imobiliário e quem está conosco hoje é o doutor Daniel Escalona, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. E a nossa primeira pergunta desse bloco é de uma telespectadora anônima. Ela fala o seguinte, um morador do meu condomínio está inadimplente há muito tempo e age como se tudo estivesse bem. Usa todas as comodidades do condomínio com a maior tranquilidade. Uma assembleia deve aprovar o impedimento dele usar a piscina, salão de festas, por exemplo? Doutor Daniel. Então, excelente pergunta aí do nosso telespectador anônimo. Isso é uma situação que mexe muito com os moradores, sabedores, não deveriam, mas sabedores de que aquela unidade habitacional está em débito e está desfrutando da infraestrutura do condomínio, muitas vezes fica revoltado, mas é importante deixar claro aqui para o nosso telespectador, a lei ela é muito clara, no artigo 1335 do Código Civil estabelece os direitos do condomínio e o 1336 estabelece os deveres do condomínio. Dentre os deveres do condomínio, então, nos direitos está o direito de uso de todas as unidades, de todas as áreas do condomínio. Então, é um direito do condomínio, mesmo estando em atraso, utilizar as áreas condominiais, piscina, salão de festas, quadra poliesportiva, enfim, é um direito do condomínio. Isso está assegurado por lei. Os deveres, os deveres, dentre eles, lá no artigo 1336 está a previsão de pagamento da sua cota à parte nas despesas condominiais. E no parágrafo primeiro do artigo 1336, as punições para quem não fizer o pagamento em dia. Então, isso quer dizer o quê? O que diz lá o parágrafo primeiro? O pagamento de juros, de multa, cobrança, muitas vezes, se for a cargo de advogado, pagamento dos honorários, despesas processuais, etc. Mas, nada além disso, João. Então, e essa pessoa vai perder o imóvel depois, porque vai cobrar na justiça, ele está devendo lá três anos de condomínio, não pagou, vai poder o condomínio executar essa dívida e pegar o apartamento dele para poder pagar essa dívida. Exatamente, mas não pode haver, e o STJ já decidiu isso em recurso especial, não pode haver punição superior àquela prevista na lei. Ora, se a lei prevê a cobrança de multa, juros, honorários, etc., etc., essa é a limitação. Não se pode imputar outra sanção ao devedor, ao morador, condomínio inadimplente, que não aquelas previstas em lei. A coibição do uso das áreas condominiais afeta não só a lei condominial, como também o direito de propriedade, que diz lá que o proprietário tem o direito de usar, fluir, gozar dos bens que lhe pertencem. Então, não pode haver, mesmo que a convenção tenha disposição, neste sentido, de que não poderá fazer reservas no salão de festas, aquele condomínio que estiver inadimplente, se ele judicializar esta questão, ele vai fazer a reserva e vai utilizar. Então, essa matéria já foi discutida nos tribunais superiores, já está pacificada, afeta o direito de propriedade, extrapola o direito de cobrança por parte do condomínio, portanto, não tem previsão legal para impedimento do uso dessas áreas do devedor. Doutor Daniel, meu correu agora, um proprietário alugou o seu apartamento, o inquilino ficou inadimplente com ele, com o aluguel, e ficou inadimplente com o condomínio. E está em processo de desocupação, que vai levar, às vezes, um ano, dois anos para desocupar. A dívida é do proprietário, não é? Sim, o débito, ele persegue o imóvel, tanto que aquele que adquire um imóvel com débito de condomínio, ele erda a dívida de condomínio. Então, essa obrigação, ela persegue o bem, persegue a obrigação propter-rem, que a gente chama no direito, que ela persegue a coisa. Então, se você está comprando um imóvel, observe se esse imóvel não tem débito condominal, porque uma vez adquirido este imóvel, com este débito condominal, você herda esta dívida também. Bom, temos agora a pergunta da Maura. Aluguei uma casa cujo morador não providenciou o desligamento da água e da luz. eu posso fazer isso, ou tem que ser ele. Quero tudo no meu nome e não ficar responsável por dívidas que ele possa ter deixado. É muito importante, Maura, que você pegue o seu contrato de locação, dirija-se à companhia de energia, se for em Porto Alegre, a CEE, e faça a alteração da titularidade da conta. Informe lá a companhia de energia e de água também, que você acabou de alugar aquele imóvel e que você quer, então, que essas contas venham no seu nome. Isso é possível fazer apenas com o contrato de locação. E é importante fazer para não ter surpresa. Vamos lá, o inquilino anterior não pagou nem o aluguel, nem as contas de água e luz, ou não pagou simplesmente as contas de água e luz, abandonou o imóvel, você locou de novo e lá pelas tantas você está ocupando com as suas contas em dia, pagando as contas do mês desde a sua ocupação e vem um corte. Ah, mas o que é esse corte? Ah, é da conta anterior. Então, essa providência de pegar o contrato de locação e levar na companhia de energia para alteração da titularidade é muito importante para evitar o corte por falta de pagamento nas contas anteriores. E, naturalmente, exigir do locador, do proprietário do imóvel que satisfaça essas despesas junto à companhia de energia e de água e vá buscar esse ressarcimento do locatário anterior, para evitar essa situação que eu narrei, de ser surpreendida com o corte por conta de um débito do inquilino anterior. Mas, no caso da senhora, da telespectadora Maura, tem uma dívida do outro inquilino de água e luz. Essa dívida, ela não é dela, né? Não. Fica com... Essa dívida é do proprietário e, muitas vezes, nem do proprietário. A companhia, em Porto Alegre, a CE entende que essa dívida é do locatário anterior, onde consta o nome dele. Agora, claro, se a conta de luz também, na primeira locação, não foi transferida para o inquilino e ainda continua no nome do proprietário, o responsável por este débito é o proprietário. Contas de água e luz não persegue o imóvel, persegue o titular. Então, é o sujeito que alugou o imóvel, não pagou a conta de luz, desocupou o imóvel, entrou outro, fez esse procedimento de regularização da titularidade. Lá na CE fica o débito em nome do inquilino anterior. Quando ele for fazer o pedido de ligação em outro imóvel, ele não vai conseguir fazer. Ele vai ter de quitar aquele débito no imóvel anterior para poder ligar no imóvel novo. Muito bem. Agora, a pergunta do Moisés. O meu locatário está com aluguel atrasado. Posso colocar o nome dele no SPC, Doutor? Importante pergunta. Pode sim, desde que... Porém, mas... O direito sempre tem o desde, né? Então, assim, pode sim, desde que haja cláusula expressa no contrato de locação. Havendo cláusula expressa no contrato de locação, pode negativar. Não havendo, é necessário a notificação prévia do devedor. Então, com 10 dias de atraso, você notifica o devedor dizendo que o aluguel está em atraso e que serão tomadas as providências cabíveis no prazo legal. Não cumprido o pagamento, 30 dias do vencimento, nova notificação dizendo que o nome dele será incluído nos órgãos de proteção ao crédito. Será as SPC. Feita essas notificações, aí você pode negativar. Sem isso, não. Bom, temos agora a pergunta de um anônimo. Tem um imóvel que é alugo para um mercadinho. Há poucos dias, passando pelo local, vi uma placa onde dizia que o ponto estava à venda. Como assim? Não fui informado de nada. O que eu devo fazer, doutor Daniel? É bastante preocupante essa situação porque, veja, o proprietário do imóvel, então ele tem lá o imóvel alugado para o João Custódio, que é um excelente pagador. Então, está tranquilo. Dá com pouco, vê a plaquinha do imóvel, vendo o ponto. Em primeiro lugar, é preciso distinguir se o locatário tem esse direito ou não. Esclareço. Tem. Tem o direito, sim, de colocar à venda o seu fundo de comércio. Agora, é importante notificar o locador de que a venda do fundo de comércio está ocorrendo ou ocorrerá e o proprietário do imóvel tem direito de acompanhar esta transação. Ou seja, se ele não concordar com os dados cadastrais do novo comprador, porque pode o imóvel estar sendo vendido por uma pessoa que não é idônea. O fundo de comércio, o ponto, estar sendo vendido por uma pessoa que o locador entende que não é idônea. Ele não é obrigado a manter essa locação. Neste caso, ele poderá rescindir o contrato de locação. E aí, a pessoa que comprou o ponto comercial, comprou, adquiriu o fundo de comércio, ele acaba perdendo o valor que pagou. Porque pagou para o proprietário, para o dono do negócio anterior, e não vai poder exercer a atividade naquele ponto. Então, é importante a participação do locador nestas transações. A surpresa dele é pertinente. Então, ele deve procurar o inquilino dele e informar, olha, para quem você for alienar este fundo de comércio, quero previamente o cadastro dele para saber se eu aprovo ou não. Doutor Daniel, muito obrigado pelos seus ótimos esclarecimentos e também agradecer a nossa qualificada audiência. Muito obrigado. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho